Síndrome da alma pinada na empresa, bom dia, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Hermínio por aqui, ainda gripado, mas vamos lá. Quem é que não conhece alguém que foi demitido na empresa? Que a empresa era a vida dele, era a vida social dele, era o ciclo social, era a empresa. Chegava de manhã, trabalhou lá por 7, 8, 9, 10 anos, né? Tinha amizade com os colegas, tinha amizade com os clientes, tinha uma amizade com os fornecedores. Conhecia todo mundo, a rotina dela estava estabelecida naquela empresa, o horário que as crianças iam para a escola, o marido buscava, levava, filhos, enfim, festas de final de ano organizava, né? Era sempre aquela pessoa que participava de tudo, aniversário, vamos rachar o negocinho aqui, festinha e tal. E aí de repente foi demitido, um belo dia, chamaram no RH, oi, bom dia, tudo bom? Desculpa, a empresa está passando por uma reestruturação, pá, né? Ai, meu Deus, fui demitida? Foi. Puta merda, né? E aí a chama acaba, não, eu não posso, ai, eu tenho tanta coisa para resolver e as minhas coisas? Não, fica tranquilo isso, não, já vou passar para outra pessoa, tá? Mas para quem quer passar? Só eu que sei isso, ninguém mais sabe. E agora? Não, mas deixa eu terminar então? Ai, não tem como, gente, por quê? E a pessoa, não, sai na rua, chega na rua, meu Deus. Nove horas da manhã, ó, aqui na rua, o que que eu faço? Como é que eu vou avisar? Enfim, a pessoa sai da empresa. E aí muda toda a rotina dela, o que que eu vou fazer agora, nessa época, com a minha idade? Tanto tempo, eu tenho que ir no sim, eu tenho que ir no sindicato, eu tenho que pegar a minha saída, quanto é que eu vou receber, quanto é que eu vou ganhar, o que que eu tenho de conta, puta merda. Acabei de comprar o Renegade, meu Deus, quarenta e oito, de dois e oitocentos, eu acabei de pagar duas, só, o que que eu faço, né? E aí foi demitida. E aí, todo mundo quietinho, ninguém pode falar nada, todo mundo se comunicando pelo WhatsApp, ou pelo, ali, pelo, por e-mail, fulano, fulano foi demitido, o quê? Fulano foi demitido, 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 demitido. Todo mundo, meu Deus, o cafezinho, fulano foi demitido. Ai, não brinca, é. Daqui a pouco vem a reuniãozinha, tal, né? Eu chego o e-mail, informamos que a funcionária tal, 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 a partir desse momento, não faz mais parte do quadro dessa empresa, e que agora assuntos relacionados a ela serão encaminhados para o fulano de tal, de setor tal. Recebeu o e-mail, pronto, passado, tchau, obrigado. Todo mundo continua. É igual filme, né? Todo mundo morre no filme, mas tu não tá nem aí, né? Porque o mocinho continua vivo, né? Ele só vai matando alguns Minions, né? Mas aquele Minion que ele matou, ninguém parou pra pensar. Aquilo era uma vida, ele tinha uma história, ele nasceu, ele foi criança, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele brincou, ele tinha sonhos. Em algum momento, né? Mas só que nunca ninguém conta a história dos Minions, né? E um funcionário da empresa é mais um Minion, saiu, pronto, vamos continuar agora aqui, tomar meu café, trabalhar, minhas metas, né? Fica aquele clima de cu na mão, de começo, na semanada, se vai ter mais, se vai parar por aí, mas vida que segue. Mas a vida, saiu, ok? Não vamos entrar no mérito que saiu, que ninguém é vilão. Se saiu, porque saiu, entendeu? Mas aí a pessoa começa a procurar os colegas. Ah, quando chega nesse momento de final do ano, que tem algumas confraternizações entre as migos, não oficial da empresa, mas alguns setores começam a fazer nas suas casas, tal, os chefinhos, convidar o pessoal, as mini equipes, né? Setores, tem a festa da grande da empresa, quando tem, mas tem aquelas micro reuniõezinhas de setores, né? Pessoal da almoxarifada, o pessoal da expedição, o pessoal da produção, o pessoal do comercial, as meninas da contabilidade, as meninas do faturamento, do showroom, não tem esses, essas micro ecossisteminhas dentro da empresa e fazem reuniõezinhas. E a pessoa acabou de sair, faz uma, duas, três semanas, tá meio tristonha, né? E eles convido, né? E ela vai, tal, meio tristonha, fazendo outra coisa, meio sem graça, tal. Então, eu já fui em muita empresa, muita reuniãozinha, assim, que algum demitido foi. Eu não consigo, eu quando sou demitido, vai toda puta que pariu, não tenho cabeça pra mais nada. Entendeu? Não tenho cabeça pra mais nada. Só não desconvidei o pessoal que foi no meu casamento, porque já tava com o convite entregue. Mas a vontade que eu soubesse que eu sou demitido, eu ia convidar vocês, bando de pau no cu, aí. Pronto, é mais ou menos assim. Mas aí, essas pessoas vão, né? Ah, o que que tá fazendo aqui? O pessoal, o que que tá fazendo aqui? Foi demitido. Ah, chegou a cumprimento, tal. E aí, cara, como é que tá? Ficou mal com o irmão, né? E aí, como é que tá? Tá demitido, já arrumou outra coisa. É, não, tô de boa, tô em casa. Agora tô pra aproveitar esse mês pra botar a cabeça em dia. Vou correr na praia, vou não sei o quê, vou fazer um beat tênis, vou pedalar. Ah, tá, beleza. É, não, então tá ruim, rapaz, ó. Depois, depois que tu saiu, ela me conta aí, me conta aí, quem que fica no meu lugar? Ah, foi o fulano de tal. É, foi o fulano de tal. Ah, mas o que vídeo vai voadil? Ah, gulio, ali me derrubaram. Ali eu vi, ali, tentou botar na minha, ah, pois é, tu não entendeu. Tu fica ouvindo. E aí, depois dessas festas, vai ter outros churrasquinhos, vai ter um futebol, vai ter alguma coisa, e a pessoa começa a ir. A pessoa começa a ir na empresa, começa a frequentar, começa a ficar na frente rondando, chega um dia lá, chama, conversa, fica de fofoca com os que estão lá. Aí as pessoas não gostam, ou desculpa, se for uma loja, por exemplo, a pessoa vai na loja, tu não pode pedir a pessoa ir na loja como cliente. Então, tu tava de vendedor, então a pessoa chega, aí tu já não fica, aham, aham, porque tu sabe que a pessoa foi demitida, e aí, se o chefe ver o gerente e ver tu conversando com alguém que foi demitido, pode ser que ele vá pensar que tu vá passar alguma informação, fofocar, então tu não quer mais te vincular naquela pessoa publicamente, é assim que funciona, se é certo ou errado, bonito ou feio, eu não sei, é assim que funciona, sem hipocrisia. Aqui é zero hipocrisia, tá? E aí a pessoa começa a frequentar, e a gente chama isso de síndrome da alma penada, que é quando a pessoa é demitida, e ela fica rondando por um tempo, ela manda mensagem, ela manda o whats, ela quer saber de meta, ela quer saber quem que foi remanejado, quem que foi daqui pra onde, quem que foi promovido, quem que foi demitido, quando alguém é demitido, a pessoa conta pra ela, quem é que saiu, quem é que tá ainda lá, como é que foi, a pessoa fica dois, três, quatro meses orbitando aquela empresa, se a empresa dá uma de louco e chama ela pra alguma coisa, algum serviço esporádico, ela já vai correndo, imagina, ela quer voltar, ela quer voltar, ela precisa ir, a vida dela, então tudo que ela puder fazer pra estar próxima daquela galera, ela quer, mas ela não vai mais ser convocada, ser admitida de volta, dificilmente alguém que é demitido depois é recontratado, entendeu? A não ser que tu pediu demissão, foi um acordo, vai muito, tem claro, tem muita, desculpa gente, tem muita, muita particularidade, mas é o normal, dificilmente tu vai ser recontratado por alguém que te demitiu, por alguma empresa que te demitiu, e a pessoa fica rondando, ela quer saber das novidades, ela quer saber quem casou, quem foi demitido, quem entrou, quem é que está no setor do fulano, o vadio está ainda lá, aquele de lá está ainda lá, aquele de lá, e a mão de vaca, e não sei o que, 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 e ela fica orbitando, então a gente chama isso de síndrome da alma penada, são as pessoas que são demitidas, e ficam orbitando, ficam penando ali, porque reza a lenda, não vou entrar no espiritismo daqui, já vai envolver religião, mas reza a lenda popular, que a alma penada, quando o cara morre, ele não quer sair de casa, ela tem um local para ir, ela tem um local para ir, mas a alma não vai, tipo Ghost, aquele filme Ghost, então ela acredita, muitas vezes ela nem sabe que morreu, sabe que morreu, mas ela não quer, deixar de ver os filhos, não quer deixar de ver a esposa, que no meu caso, quer ficar aqui cuidando da casa, eu quero, entendeu, mesmo que eu não possa tocar em nada, que eu berre, que eu não me faça ser ouvido, mas a alma fica por aqui, aquela presença no quarto, cuidando dos filhos, tipo o que o cara do Ghost fazia, e reza também a lenda popular, que isso não faz bem para casa, não faz bem para o teu lar, aquela energia negativa, aquela energia de quem devia ter ido, então tu tem que ir, então daí o nome síndrome da alma penada, de empresas, meus vídeos são impossíveis de reagir, na velocidade 1.5, que nem a gente faz quando reage, porque a minha voz já é na 2 vezes, 1.5, então quando alguém vai reagir meus vídeos, aí mesmo que tu não entende nada, TDAH é assim, cérebro asseverado, a fala é só um reflexo, então a gente chama de alma penada, aquela pessoa que só falta tu dizer, olha, eu estava de novo lá na frente, olha, a pessoa está me mandando mensagem de novo, ela está perguntando, sabe, e ela tenta manter as amizades, ela vai nos encontrinhos entre as amigas, amiguinhos secretos, cafezinho na casa de Fluana, cafezinho na casa de Beltrana, ainda continua ainda por uns meses, né, mas dá vontade de te falar uma hora, amigo, vá de encontrar luz espírito, está vendo aquela luz lá, só vai, vá de encontrar luz, foi demitido, não está mais, eu nunca tive isso, eu sempre que se meter o pé, até para buscar meus direitos, buscar dinheiro, buscar documento, eu entrava bem de fininho, depois a galera pergunta, manda mensagem, tu veio aqui, ah, o Vigilão te falou que tu veio aqui, ah, porque tu não foi ver a gente, cara, vai tomar no teu cu, foi demitido, cheguei com a maior cara de cuzão, olá pessoal, bom dia, bom dia, como é que vocês estão, né, e aí, tudo bom? Não, estou bem, estou em casa fazendo arroz para meus filhos, estou desempregado, né, vou ver o joguinho da Champions League hoje, quarta-feira, quatro horas, porque estou demitido, né, estou desempregado, agora fiquei sem renda, né, ah, tu não vai lá, não, entendeu, mas tudo de bom para vocês aí, tá, chefe, aí vem aqui, chefe que te demitiu, aperta a mão, e aí, tudo bom? Tudo de bom para ti, se eu souber de alguma coisa, eu vou te avisar, porque sabe como é que é aqui, não dependeu de mim, ah, não, fica tranquilo, gente, amo vocês, está um ótimo final de ano, e agora eu vou voltar para limpar minha casa, porra, vai tomar no cu, mas tem gente que quer, quer aproximar, então dá vontade de dizer, vai de encontro à luz espiritual, vai, vai, só vaga, entendeu, mas isso não dura muito também, é só o tempo de a pessoa, arrumar um trabalho, que as amizades vão se esfriando, porque uma coisa está quente ainda, porque vocês trabalhavam todo dia junto, então a pessoa que saiu, quer informação da empresa, a pessoa que está na empresa, quer alguma informação, que ela possa dar, enfim, são amizades ainda, está quente, está fresquinho, amizade ainda, mas vai esfriando, e a partir do momento que ela se dá conta, que não vou mais trabalhar lá, ninguém vai me chamar, não foi um engano a demissão, não me demitiram por engano, porque me demitiram, porque me demitiram, eles não vão ver que a falta que tu vai fazer, mas eles vão ver a falta, a hora que eles veem que fulano não vai dar conta do que eu faço, eles vão me chamar de volta, esse dia não chega, e aí o que acontece, tu vai arrumar uma hora, arrumar outro trabalho, e aí quando tu arruma outro trabalho, no meio tu incorpora, vai ter outro amigo, outro colega, outro parceiro, tu começa a esfriar, tu começa a se distanciar, até que amizade acaba, tu não tem mais contato com ninguém, depois de dois, três meses trabalhando, pronto, é igual uma mãe, vai na ogia, é a mãe que tem um filhote, que tem um filhote, é uma mãe de, não de cachorro, de boi, que é o que mais eu convivi quando eu era criança, por causa do sítio do meu avô, chega uma hora que, o boi vai crescendo, vai ficando mais maiorzinho, e a vaca começa a perder aquele negócio, mas ainda é mãe e filha, ainda anda meio junto, chega uma hora que nasce um boizinho novo, que a vaca fica preenha de novo, pronto, a atenção dela vai toda para aquele filhotinho, aquele de vai, ela nem conhece mais, entendeu, é natural, é da natureza, e o foco de mãe vai para o menorzinho, que ela lambe, que ela anda junto, que ela protege, então aquele vínculo, é como se, acabou, tu cresceu, teu boizinho grande foi embora, e aí o teu novo emprego, é o boizinho pequenininho, que é aquele que tu vai lamber, tu vai dar atenção, vai começar um novo ecossistema, tá, quem é que não conhece, alguém que saiu da empresa, e teve dificuldade em assimilar, que ficou demitido, e ficou ali, penando a empresa, por uns dois, três meses, né, mas por mais que ela, tenta manter a amizade, não adianta, né, novos amigos, novas empresas, novo ciclo social, novo grupinho do café, do jantarzinho, do churrasco, do futebol, e automaticamente, aquele lado realmente, ela começa a assimilar, é como se ela fosse, de encontrar luz, ela encontrou a luz, e o caminho dela, e tá tudo bem, alguém conhece, a síndrome da alma, penada na empresa, tu já tinha ouvido, esse termo, eu nunca ouvi, na verdade, foi sempre eu que, usei esses termos, quando eu trabalhava de empregado, sempre que eu ouvia, alguém assim, mais um, síndrome da alma, penada, e lá na empresa, todo mundo dizia, por causa disso, não achei esse termo ainda, se existia, porque claro, um país muito grande, alguém teve o mesmo pensamento, né, mas eu particularmente, não entendi, síndrome da alma, penada na empresa, comenta aqui embaixo, se tu viu alguma situação dessa, diga para mim, tá bom gente, vou ficando por aqui, a minha voz de marreco, até o próximo vídeo, e tudo de bom, André do Motoboy Relâmpago, Jailson Duo Contabilidade, Johnny Design, são os parceiros do nosso canal, precisou de qualquer serviço, cara, maluco para a tua empresa, uma thumbnail para o teu canal, uma marca forte, Johnny, inclusive aqui, do Zero Conveniência, foi o Johnny quem criou, o André, Motoboy Relâmpago, melhor motoboy da grande Floripa, precisou de marcar esse número, e o Jailson, meu contador, cara que fez a Sabex, faz tudo para mim no transporte, melhor contador que tu vai poder encontrar no transporte, o contato dos três, que estão aqui embaixo, tenho também, um grupo de Whats, que a gente ensina, como trabalhar com frete, troca ideia, melhor carro, manutenção, clientes, quanto ganha, quanto sobra, margem, cliente direto, é o Sabex Membros, e também a gente tem, que é o grupo de Whats, e do canal a gente tem um cubo de membros, por apenas 2,99, tu pode se tornar membro do canal, vai ter dois vídeos exclusivos, para membros que não vão vir para cá, pautas mais poêmicas, e uma live por semana também, fora esse vídeo, vai ser jogado tudo para membros, e eles vão ver antes, então seja membro 2,99, tem um botãozinho aí do lado, seja um membro, dá uma moralzinha para nós, gente, vou ficando por aqui, e a minha voz de marreco, um forte abraço, até o próximo vídeo, e valeu!